Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 30. Hoje nós vamos falar sobre o folclore. Dia 22 de agosto é o dia do folclore, por isso eu quero muito cantar uma música para vocês sobre o folclore. Eu fiz uma música bem legal e eu quero que vocês tentem cantar ela comigo depois, tá bom? Bom, combinado? Vamos lá então, eu vou começar. É uma música sobre o folclore, sobre a história, sobre tudo que tem dentro do folclore, tá? Não só os personagens, que nem o Saci, o Curupira ou a Cuca, são também as coisas que tem dentro do folclore, tá bom? Então, eu vou começar. Tentem cantar comigo. Se você não sabe o que é folclore, senta que eu vou te ensinar. Folclore é cultura, tudo que vem do povo, a história que eu tenho pra contar. Folclore são as canções, as cantigas de Nina, as lendas e superstições, canções de roda brincar. As danças das regiões, as artes de cada lugar, os mitos e tradições, as festas típicas. Se você não sabe o que é folclore, se você não sabe o que é folclore, senta que eu vou te ensinar. Folclore é cultura, tudo que vem do povo, a história que eu tenho pra contar. Folclore são as canções, as cantigas de Nina, as lendas e superstições, canções de roda brincar. As artes de cada lugar, os mitos e tradições, as festas típicas. E tudo isso é o que é folclore, 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 folclore. L-O-R-E, folclore, F-O-L-C, L-O-R-E, folclore. Muito bem! Então, vocês viram que o folclore tem várias coisas dentro dele. Tem as cantigas de Nina, tem as lendas, tem as danças, as artes, todas as festas típicas e tradições que tem dentro do folclore. Não só apenas os personagens. Mas, pra eu ver que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra... Folclore. Ah, e já que eu não falei de nenhum personagem do folclore, eu quero que vocês também me digam um personagem do folclore que vocês acham bem legal. Pode ser qualquer personagem, tá bom? Mas ela tem que ser um dos personagens dentro do folclore brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau!